A movimentação de viaturas chamou a atenção de quem passou pela rodovia PR-323 no início da manhã desta terça-feira. Polícia Militar, Civil, Criminalística e IML no interior de um motel de Umarama. Um homem de 34 anos morreu em um dos quartos. Chegou uma solicitação via copom solicitando a presença do policial militar no local, onde, segundo informações, o indivíduo acabaram de entrar em óbito dentro de um quarto de motel. Chegou no local, foi encontrado um indivíduo já em óbito, recebeu o atendimento médico, porém, segundo informações do médico do SAMU, tentou reanimar o mesmo, porém, não foi possível manter a vida do mesmo. Aqui permaneceu no local, foi acionada a polícia civil, que compareceu, realizou a perícia no local, e, posteriormente, ele acionou a IML, que fez a remoção do mesmo, encaminhado para, posteriormente, formar os familiares. Carlos Eduardo Silveira é morador de Campo Mourão. Informações repassadas à polícia são de que ele teria passado a noite em outro estabelecimento. Durante a madrugada, se encontrou com a mulher em outro comércio, e, por volta de três horas, chegaram no motel. A acionada a polícia civil coletou as informações no local, e, posteriormente, vai ser tomada as providências de polícia judiciária. A jovem que estava no quarto foi ouvida pela polícia e liberada no local. Um boletim de ocorrência foi registrado. As causas da morte serão apuradas. Fomos informados de que não há indícios de violência no corpo do homem. A princípio, não. O mesmo estava acompanhado de uma outra pessoa, que relatou à equipe que chegaram no motel, e, posteriormente, o indivíduo veio passar mal, sentindo uma forte dor no peito, solicitando atendimento médico. Porém, quando a equipe do SAMU chegou, o mesmo já estava, já é desfalecido ali. E, diante do atendimento médico, ainda não foi possível reanimar o mesmo. Mas, a princípio, ali, uma morte sem qualquer tipo de indício de crime. Nós fizemos contato com a administração do motel. Fomos informados pelo proprietário que o casal chegou ao local por volta de 3h15 da manhã. Às seis horas, a moça fez contato com a recepção, informando que o acompanhante estava passando mal. O SAMU foi acionado e tentou reanimação, mas sem sucesso. O proprietário informou ainda que nada de anormal foi constatado pelos funcionários, nem indícios de discussão, brigas ou objetos quebrados. As autoridades realizaram as diligências necessárias no local para que as causas da morte sejam apuradas.